A 19 de Abrilho de 2014, o Nacional deslocava-se a Passos de Ferreira para mais um jogo da Primeira Liga, onde a vitória garantia, desde logo, o apromento para as competições europeias a duas jornadas do fim do campeonato. Miguel Rodrigues, aos 30 minutos, colocou a formação alvinegra na frente do marcador. Na segunda parte, Mário Rondon, logo aos 49 minutos, aumentou a vantagem. Vantagem essa que seria consolidada 10 minutos depois por Claudemir de penalti. A goleada seria confirmada com mais dois golos de Mário Rondon. O avançado venezolano marcou aos 71 e depois aos 88 minutos, confirmando o at-trick e selando o triunfo da equipa treinada por Manuel Machado, garantindo nesse dia o quinto apromento europeu do clube. A goleada seria confirmada com mais dois golos de Mário Rondon. A goleada seria confirmada com mais dois golos de Mário Rondon.